e fala pessoal tudo bom com você gente trago hoje para vocês dois motocotivadores de até aí 8 a 9 mil reais top e de 10 cv para você bom é antes de estar falando sobre esse motocotivador pessoal se inscreve no canal se não é inscrito deixe seu joinha aí tá bom seu like que é muito bem-vindo aqui no canal bom pessoal o primeiro é esse aqui eu vou dar um zoom aqui esse aqui aqui é o da búfalo gente isso mesmo motocotivador da búfalo é a diesel é partida manual tá aqui ó partida manual é aquela cordinha que você puxa não é e a diesel tem mais durabilidade motor a diesel né e é o motor 10 cv gente o motor aí forte né para todo tipo de trabalho tá aqui os comandos aqui os preços dele né é câmbio de marcha que é isso aqui esse aqui galera câmbio de marcha né passar a marcha dele aí aqui a regulagem do guidão dele né tranquilo de boa aí e aí você fala quanto custa um o tratorito desse preço dele é esse aqui pessoal 8117 reais 55 né preço e à vista no pics ou pode dividir 10 vezes de 811 76 centavos sem juros aí no seu cartão de crédito então esse aí é o tratorito do búfalo 10 cv a diesel e nós temos aqui o outro que é esse aqui galera esse aqui é da roscorna motocotivador roscorna 10 cv é também a diesel né ele é um tratorito aí o tf545 de parte elétrica e bateria então vamos dar um zoom nele aqui olha só ele aqui já está com as inchadas rotativas né ele é esse aqui é partida elétrica diferentemente do outro esse tem partida elétrica e tem também aí a partida retrátil que aquela partida manual da cordinha galera então se você já tá gostando vai deixando o like aí no vídeo tá são poucos detalhes mas são detalhes significativos então ele é bem achei muito mais bonito né do que o outro e tem muito mais detalhes né principalmente esse aqui roscorna tá esse emblema grande aqui nós temos aqui o bidon dele tem regulagem aqui também no bidon e a gente vê os comandos dele no bidon dele né gente olha só as inchadas rotativas pessoal uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez inchadas rotativas para quem não sabe é esse aqui que são as inchadas rotativas para gente vai estar aí tomando terra aí tá certo então é um motorzão top né lindo gostei temos aqui outra foto dele aqui sem as inchadas rotativas está aí né nosso motorzão sem as inchadas rotativas aqui pessoal ó e aí e tá aí sem inchada temos as rodas dele aqui são os pneus zinhos de trator né mais pequeno Nós temos aqui nele Os paralamas Também Temos aqui O filtro Ele é filtro de óleo O seu motor a diesel Ele tem muita durabilidade É um motor top Para todo tipo de serviço Que você for E está aderindo E olha ele Show de bola Você compraria Então vamos falar de valor O valor dele é 8.834 reais E 5 centavos No Pix De 9.989 Então quase mil reais Que baixou desse super tratorito Aqui da Ruspar Então se você Gostou aí Desse tratorito Gente Se inscreve no canal Tá bom Comenta aí O que você achou dele aí E nós estaremos aí Trazendo mais informações Sobre esse tratorito aí Para você Tá bom Então tá aí O bichão Né Esse foi o nosso Pequeno vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Postar mais um vídeo Informativo Tá bom galera Então é isso Valeu E Deus abençoe Até o próximo